Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e dando continuidade a nossa série de vídeos melhores do ano. Vem trazer as melhores hidratações que eu utilizei esse ano de 2023, aquelas dignas realmente de Oscar, né? Aquela máscara que traz um resultado de muita maciez, muita maleabilidade, uma acidosidade indescritível pro cabelo, aquele brilho espelhado que a gente sempre, né, procura aí com os tratamentos. Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de apoiar o nosso vídeo, né, deixar aquele joinha maroto, teu joinha, teu comentário, teu compartilhamento é muito importante pro desenvolvimento e crescimento do canal, então aperta aqui no gostei. Eu vou começar então trazendo a nossa seleção do que eu menos gostei até o nosso Number One, aquele tratamento que eu acho que vale demais a pena, que valeu muito a pena, na verdade, utilizar esse ano de 2023. Esse é um pouco difícil porque só tem tratamento de peso. Vou começar então a nossa seleção trazendo a máscara da linha Invisible Oil Ultra Rich da Bumble & Bumble. Tanto a máscara como o condicionador que são incríveis. Quando o meu cabelo tava menos sensibilizado, o condicionador inclusive, trazia um melhor resultado pros fios, deixando o cabelo bem polido, bem brilhoso, muito maleável. É uma máscara, né, e um condicionador que embelezam muitos fios, mesmo que a gente não utilize fonte de calor. Acho que vale super a pena o investimento pra quem procura esse resultado de hidratação mais intensa, sabe, de hidratação mais profunda. Se o seu cabelo pesa com facilidade, a minha recomendação é que você utilize, né, de preferência pra utilizar o condicionador. Caso você tenha um cabelo mais ressecado, aquele cabelo bem sensibilizado, a máscara de tratamento vai funcionar muito bem. Lembrando que é uma linha que tem o ácido hialurônico aí na sua composição. Então, no meu cabelo o ácido hialurônico tem uma ação bem preenchedora. Então não traz aquele resultado hidratante puro, sabe, mesmo porque é uma máscara que tem muitos olhos vegetais também na composição. É uma máscara bem coringa, na verdade, mas que vai cumprir muito bem essa função mais hidratante nos nossos cabelos. Também trazendo esse resultado de preenchimento. Trata em beleza demais e traz um cuidado excelente, excepcional pras pontas do cabelo. Outro tratamento que eu venho trazer pra vocês e que eu também achei incrível, é... A intenção, quando eu utilizei essa linha, era trazer mais definição pros meus cabelos. Não senti esse resultado, mas é inegável o resultado de maciez, de maleabilidade, acidosidade sensacional que o condicionador traz pros nossos fios, que é o condicionador da linha All Soft Mega Curls da Redken. Uma linha super hidratante também, que eu recomendo muito pra quem tá com excesso de resistência, pra quem, né, utilizou muito o tratamento, reconstrutou, tá com aquele cabelo bem áspero, bem resistente, com aspecto ressecado. A linha, de modo geral, vai funcionar muito bem. Desde o shampoo já trazendo muita maleabilidade, muita maciez e sedosidade pro cabelo. Além de também trazer um brilho incrível. E o condicionador é sensacional. Ele tem ação instantânea, tu já aplica no cabelo, ele já traz maciez, maleabilidade, sedosidade. Deixa o cabelo extremamente brilhoso e polido. É uma linha que traz um polimento sensacional pros cabelos. Além de também cuidar muito das pontas dos fios. A única coisa que eu não sinto é que a linha ajude na definição do meu cabelo. Às vezes o cabelo fica ali definido, mas bem de leve. É uma linha que deixa o meu cabelo com aspecto menos ondulado, sabe? Ela deixa o meu cabelo bem desmaiado. E acaba não conseguindo ajudar no processo de definição dos fios. Mas traz um resultado, assim, de hidratação, maciez, maleabilidade e brilho incrível pros cabelos também. Acho que vale super a pena o investimento. E um dos melhores tratamentos hidratantes que eu utilizei esse ano de 2023. Não é aquela hidratação pura. Traz um resultado hidronutritivo. Mas a pegada hidratante é a que mais se sobressai aí nos cabelos. Outro tratamento que eu venho trazer pra vocês é agora um nacional, assim, de qualidade. Que eu amei utilizar. Foi lançada a máscara dessa linha esse ano. Já amava a linha, gente. Com exceção do shampoo. Mas gostava bastante do booster de reparação imediata. E eu acho que a máscara veio pra casar e fechar com chave de ouro esse tratamento. Que é a máscara da linha Danos Vorazes, da Lola Cosmetics. A marca coloca essa linha como uma linha de reparação, de fortalecimento. Pra mim é uma linha mais hidratante. E a máscara tem ação desmaia fios, derrete o cabelo. Quando tu aplica nos fios, ela já deixa o cabelo bem molinho, bem soltinho. Com aspecto super agradável de sentir. O cabelo fica muito brilhoso e leve. Ela ajuda a controlar o frizz, mas ao mesmo tempo deixando o cabelo leve. Também é uma linha que ajuda na definição natural dos meus cabelos. Sem que eu precise utilizar algum finalizador pra ativar a ondulação dos meus fios. E a máscara já traz esse resultado sensacional. É um tipo de máscara que eu também recomendo demais. Pra quem tá com o cabelo bem ressecado, aquele cabelo áspero. Pra quem tá com o cabelo opaco, pra você que exagerou também. Nas reconstruções, porque ela vai trazer muita maleabilidade. Vai trazer sedosidade e um brilho impecável pro cabelo. E quando você utiliza a máscara em conjunto com um boost de reparação imediata. Se o resultado já era bom, vai ficar melhor ainda. Porque o cabelo fica muito mais macio, muito mais sedoso, muito mais desmaiado. E com aspecto super agradável de sentir um nacional de qualidade. Que eu acho que também vale super a pena o investimento pra qualquer tipo de cabelo. Mas acredito que quem tem alisamento ácido vai se beneficiar muito desse tipo de tratamento. Em virtude de trazer essa maleabilidade e essa sedosidade que a gente precisa. Principalmente nesse cabelo. Que à medida que vai passando por procedimentos de alisamento ácido. Vai ficando mais resistente com o tempo. Acho que vai funcionar muito bem. Não somente danos vorazes da Lula Cosmetics. Mas qualquer tratamento que eu venho trazer aqui nessa seleção pra vocês. Outro tratamento que eu venho trazer pra vocês que eu sou apaixonada. É que todos os anos está na nossa seleção de melhores do ano. É a máscara da linha Iner Restore Intensive da Sense Science. A máscara foi reformulada. A gente tem vídeo comparando a versão antiga. Que eu confesso pra vocês é a minha versão favorita. Com a nova versão que ainda é maravilhosa. Um tratamento incrível. Só que eu sinto que a nova versão veio com a pegada mais preenchedora. Mais fortalecedora. Que é a versão antiga que a gente sentia muito mais maleabilidade. Muito mais sedosidade. As primeiras vezes ali que eu utilizei. Eu não senti essa diferença tão nitidamente. Eu senti mais essa diferença após a minha descoloração. Após o meu moreno iluminado. E aí eu senti que a máscara na versão nova. Realmente vem trazendo uma ação bem preenchedora. E bem fortalecedora pro cabelo. Mas ainda assim a marca classifica como a máscara hidratante barra nutritiva. É aquela máscara que doa maleabilidade. Que doa sedosidade. Que traz um brilho incrível pros cabelos. Ajuda a controlar volume. Sabe? Só que sem deixar o cabelo pesado. Ao mesmo tempo que o cabelo fica com o volume controlado. Fica um cabelo leve. Extremamente brilhoso. Muito tratado. É um dos tratamentos que eu mais recomendo pra quem tem um cabelo quimicamente tratado. Pra ser incluído dentro da etapa de hidratação. Não é uma máscara que eu considero uma reconstrução. Aquele tratamento potente pra você utilizar, por exemplo, após uma descoloração. Mas eu acho que ela vai muito bem como tratamento de fortalecimento após alisamento ácido. Pra quem tem progressiva. Pra quem usa ENE. Acho que ela vai funcionar muito bem. Tem uma composição muito completa. A nova versão tá com uma composição mais completa ainda. Que é a versão antiga. Trazendo esse resultado de maleabilidade, macia, sedosidade. Com aquele toque fortalecedor, né? Que um cabelo mais sensibilizado precisa. Uma máscara incrível. E que também tá aí nos favoritos de 2023. Melhores hidratações de 2023. E agora trazendo um tratamento nacional. Que eu também amei utilizar. Que eu trouxe resenha recente pra vocês. Que é lançamento de Karol Kiyoka. Em parceria com a Left Cosmetics. Que é a máscara da linha Hidra Matrix. Uma hidratação pura. Pra quem gosta. Pra quem precisa desse tipo de tratamento. Não tem uma ação. Nem minimamente, digamos assim. De fortalecimento. De reparação realmente no cabelo. É aquela máscara que vai doar maleabilidade. Que vai doar sedosidade. Que vai trazer muito brilho. Excelente pra quem tá com excesso de resistência. Pra quem, né? Exagerou nos tratamentos reconstrutores. Porque é uma máscara que automaticamente, imediatamente. Aplicou. Já vai dando maleabilidade. Já vai dando sedosidade. Deixando o cabelo super molinho. Super hidratado. É uma máscara mais leve. Então, né? É uma máscara que você consegue utilizar mais vezes. A marca diz que pode ser utilizada diariamente. Claro que não esquecendo de utilizar os outros tratamentos, né? Das etapas aí do cronograma. Como reconstrução e nutrição. É uma máscara que vai trazer maleabilidade. Que vai trazer maciez, sedosidade. E se utilizada em conjunto com o finalizador da linha. Você vai ter um cabelo mais polido ainda. E mais brilhoso ainda. Amo o resultado. Nacional de qualidade. Com certeza um dos favoritos de 2023. Pra você que procura essa hidratação mais pura. Pra utilizar nos fios. E falando em hidratação pura. Outra que também não poderia ficar de fora. É a máscara da linha Curl Expression. De L'Oreal Profissional. Tem a versão tradicional e a versão Rich. Que pra mim trazem praticamente o mesmo resultado. Tanto que eu desapeguei da versão tradicional. Fiquei só com a Rich. Porque ela tem 3% de glicerina, né? Que é 5% a mais de glicerina do que a versão tradicional. Mas o resultado do meu cabelo é bem, bem semelhante, gente. É uma máscara que também traz muita maleabilidade. Traz polimento. Sedosidade. E deixa o cabelo bastante brilhoso. E eu senti que quanto mais eu utilizei essa máscara. Melhor foi o resultado. Tanto que a primeira vez que eu utilizei. Eu não curti muito o resultado. A gente tem vídeo de testando e falando aqui no canal. Só que é muito raro testar uma máscara e me apaixonar desde a primeira vez que eu utilizo. Essa eu gostei, mas tinha achado assim um resultado bem mediano, sabe? À medida que eu fui utilizando com mais frequência, eu fui me apaixonando. Cada vez mais ela vinha trazendo esse resultado bem humectante. Sabe aquele resultado de sentir o cabelo bem molhadinho, bem hidratado. Como se ele realmente tivesse recebido aquela bomba de hidratação. Uma máscara incrível que eu amo e recomendo não somente para quem tem o cabelo cacheado, ondulado ou crespo, mas sim para qualquer tipo de cabelo, para qualquer pessoa que precise de um tratamento hidratante, puramente hidratante. Ela vai cumprir muito bem essa função. O único porém é que ela tem uma fragrância bem forte. No início eu amava a fragrância, mas eu confesso para vocês que à medida que a gente utiliza com mais frequência, acaba enjoando um pouquinho. Ou pelo menos já comecei a enjoar a fragrância da linha. Mas é uma máscara que incontestavelmente traz um resultado sensacional para os cabelos. E lembrando mais uma vez, né gente, que se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de avaliar o nosso vídeo, deixar aquele joinha maroto, né? Teu joinha, teu comentário, teu compartilhamento. É muito importante para o desenvolvimento e crescimento do canal. Então aperta aqui no gostei. E outro tratamento que eu venho trazer para vocês é a máscara da linha Propolis Chine da Keracis, que é incrível. Eu dei preferência nesse vídeo para trazer tratamentos puramente hidratantes. Não fosse isso, com certeza a Mostry & Poly também estaria nesse vídeo com a máscara maravilhosa. Ela está entrando várias vezes em oferta lá na Ela Usa. Lembrando que a gente tem o nosso cupom de desconto, que é o NEVILI10, que dá 10% de desconto na compra de qualquer produto vendido no site. Mas a Propolis Chine também é sensacional, né gente? Para você que procura uma hidratação mais pura, ela vai funcionar muito bem, embora ela tenha queratina na composição. No meu cabelo, eu não sinto nada de reconstrução quando eu utilizo esse tratamento. É uma máscara incrível, que também traz uma maleabilidade instantânea. Ela tem ação derrete cabelo, deixa o cabelo super macio, sedoso, extremamente brilhoso também. Zero defeitos, um tratamento completo aí para quem procura uma hidratação mais pura, né? Esse resultado puramente hidratante, de muita maleabilidade, sedosidade, maciez e brilho. O único, porém, é que ela não é uma máscara, assim, excelente para controle de volume e controle de frizz. Como ela traz um resultado, assim, puramente hidratante, majoritariamente hidratante para os fios, é uma máscara que acaba deixando o cabelo leve. Eu não sinto que o meu cabelo fica armado, mas, né, ela não é a melhor para controlar o frizz. Mas, se você vir com um finalizador mais pesadinho para dar um controle no frizz, vai funcionar super bem. E ela traz um resultado sensacional. O shampoo dessa linha também é incrível. E quando tu vem com o shampoo e a máscara de tratamento, tu tem um resultado muito mais potente. De hidratação, maleabilidade, sedosidade, brilho. Sem falar a fragrância, que também é maravilhosa. Com certeza amo, recomendo demais. E também é uma máscara que vale a pena ficar de olho. Que, vez ou outra, entra em promoção em embalagem grande. Agora tem embalagem pequena de 180ml para quem quer testar, né, para quem quer conhecer o produto. E ver se realmente vale a pena investir nas embalagens maiores. Mas, né, é uma máscara que eu amo e que eu acho que vale a pena, assim, entrou em promoção. Vale muito a pena o investimento porque ela traz um resultado sensacional de hidratação para os cabelos. Outra máscara, estamos quase finalizando a nossa seleção, né, gente. Estava fechando o cerco. Outra que eu vim trazer para vocês é a máscara da linha Simbiose da Kerastase. Que é um lançamento desse ano de 2023. Que eu sou encantada, apaixonada. É uma máscara também puramente hidratante. Ela tem esqualano na composição de origem vegetal. E é um ativo, assim, que funciona muito bem para o meu cabelo. Que traz uma hidratação sensacional. Que deixa o cabelo super macio, maleável, polido. É uma máscara incrível. A linha Simbiose é uma linha voltada para quem sofre com caspa. Mas a máscara de tratamento é voltada exclusivamente para a haste capilar, né. Para comprimento e pontas do cabelo. E ela consegue funcionar muito bem. Tem ação instantânea. Aquela ação derrete o cabelo, desmaia fios. Deixa o cabelo super molinho, bem soltinho, bem brilhoso. Extremamente condicionado. Extremamente selado. E extremamente polido. Como ela traz também um resultado mais hidratante. Não é uma máscara excelente para controle de volume e controle de frizz. Ainda mais se na região que você mora o tempo está mais úmido, né. O cabelo acaba ficando com um pouco mais de frizz. Mas quando você vem com um finalizador mais pesadinho. Mais nutritivo para ajudar nesse controle de frizz. Vai funcionar super bem. Esse resultado hidratante de maleabilidade, maciez. Ela consegue trazer com excelente perfeição para os cabelos. Também sendo excelente para quem está com excesso de resistência. Para quem está com o cabelo bem seco, aquele cabelo bem áspero. Precisando de uma hidratação profunda para os fios. Teve inclusive promoção de simbiose esses dias na Privalha. O preço estava saindo em torno de R$140,00 e alguma coisa. Que é um preço excelente, gente. Para mim é uma máscara que vale demais a pena o investimento. Com certeza quem comprou fez um excelente investimento. Outro tratamento que eu venho trazer para vocês. Que eu amo desde quando eu conheci também. Está sempre aqui na nossa seleção de melhores tratamentos da vida. É a máscara da linha Metal Detox de L'Oreal Profissional. Que eu sou encantada. É uma máscara que doa muita maleabilidade. Que doa muita macia e sedosidade. Quando a gente utiliza com o shampoo da linha. O resultado é mais maravilhoso ainda. Porque o shampoo funciona muito bem. Neutralizando o metal presente na fibra capilar. Pós-piscina ele faz muita diferença. O cabelo fica uma seda. Nem parece que o seu cabelo entrou em contato com o cloro. Porque ele realmente neutraliza. Já trazendo maleabilidade, sedosidade e maciez. E quando você vem com a máscara de tratamento. Que também tem ação instantânea. Aplicou. Ela já traz um resultado incrível para os cabelos. Daí tu vai sentir o teu cabelo mais macio. Mais sedoso. Mais maleável. Mais brilhoso. Fica um cabelo bem polido. Também uma linha excelente para utilizar pós-coloração. Pós-tonalização. Pós-descoloração. Dentro da etapa de hidratação. Não é uma linha que vai doar fortalecimento para o cabelo. É aquela linha que vai doar mais maleabilidade. Mais maleabilidade. Mais sedosidade. Por neutralizar o metal presente na fibra capilar. Vai melhorar também a coloração. Seja natural ou artificial do cabelo. E em virtude disso também ajudar a combater a quebra capilar. O óleo da linha. Traz um resultado mais de fortalecimento. Realmente para os fios. Mas a máscara de tratamento. É aquela hidratação maravilhosa. Assim zero defeitos. Que traz muita maleabilidade. Sedosidade. Brilho polimento. Desde o cabelo além de tratado. Bastante embelezado. Com certeza amo. E recomendo muito. E vamos então finalizar a nossa seleção. Com o nosso number one. Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo. Não esquece de avaliar o nosso vídeo. Aperta aqui no gostei. Se é muito importante para o crescimento. Desenvolvimento do canal. E divulgação do nosso vídeo também. No primeiro lugar. Venho trazer para vocês a máscara. Que eu mais gostei de utilizar. Esse ano de 2023. Qualquer oportunidade que tinha. Eu estava utilizando. Pelo conjunto da obra. Tanto pelo resultado de tratamento. Como também pelo embelezamento. Como também pela fragrância incrível. Maravilhosa que ela traz para os fios. Que é a máscara da linha Cronologiste. Da Kerastase. A gente esperou promoção de Cronologiste. Agora na Black Friday. Não tivemos. A gente teve mais promoção ao longo do ano. É uma máscara incrível. Aquela máscara que hidrata. E também traz um resultado de fortalecimento para os fios. Mas é para ser utilizada dentro da etapa de hidratação. Realmente. Traz uma maleabilidade. Traz acidosidade. Traz um brilho incrível. E o cabelo fica um escândalo de lindo. Fica um cabelo bem polido. Bem brilhoso. Bem sedoso. Ela não traz uma ação desmaia-fios. Isso eu não sinto. Mas é aquela máscara que realmente trata em beleza. Ela revigora realmente o cabelo. Além de trazer aquele brilho espelhado. E ter aquela fragrância maravilhosa. Uma fragrância assim que eu amo. Parece bastante com a fragrância do perfume Cope Mademoiselle da Chanel. Que é um dos meus perfumes favoritos. E assim. Muita elegância. Muito glamour. Por isso que sempre que eu posso. Eu estou utilizando. Não é o meu tratamento favorito da Kerastase. Mas é um dos que eu mais gosto de utilizar. Não sei nem como é que eu consigo explicar isso para vocês. Em virtude desse embelezamento todo. Que ela traz para o cabelo. E dessa sensação assim de aconchego e refrescância. Sabe? Amo. Recomendo demais. É uma máscara excelente para quem procura essa hidratação. Que vai ajudar também nesse processo de fortalecimento dos fios. Só que de forma mais indireta. De forma mais suave. Seu foco principal não é esse fortalecimento. É essa hidratação. Trazendo uma ação mais revigorante para os cabelos. Esse brilho mais espelhado. Uma ação antioxidante. Sensacional. Uma máscara incrível. Que eu acho que vale super a pena o investimento. Se tiver promoção vale a pena ficar de olho gente. Porque ela realmente traz um resultado sensacional. Mas dentro da etapa de hidratação. Não é aquela máscara que vai reparar e recuperar um cabelo extremamente elástico. E emborrachado. Porque ela não tem essa ação reconstrutora. É uma ação realmente mais hidratante. Com essa pegada mais revigorante para os cabelos. Extremamente embelezadora e luxuosa da Kerastase. Mas enfim né gente. Esse é o vídeo de hoje. Essa é a minha seleção de melhores tratamentos hidratantes. De 2023. Que eu super amo. Recomendo demais. Eu trouxe a sua nata. As top das tops aqui para vocês. E esse então é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijão. E até a próxima.